E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Alisson do canal Androfariado, nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo um APK muito legal que eu acredito que vocês devem utilizar ele no PC e eu estou com ele aqui, que é o Torrent, um APK muito utilizado para baixar filmes, séries, eu uso mais para baixar filmes, e baixar séries, é o Torrent, eu estou com ele aqui, eu vou abrir ele aqui, para facilitar para vocês, eu estou com a versão paga, a versão Pro, está craqueada, no ponto de vocês instalar no telefone e apreciar esse APK aí, muito legal. Para você que, depois eu vou ensinar como deixar o download, vou estar explicando, como vocês deixarem o download do Torrent mais rápido, para vocês o download ficarem mais rápido, beleza? Então tá aí galera, esse foi mais um vídeo do canal aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, espero que eu tenha ajudado vocês aí, eu vou deixar o link do Torrent Pro, para vocês baixarem aí, o link vai estar na descrição, beleza? Se vocês gostaram aí, do conteúdo aí, comenta e deixa o seu like aí, que é bem importante, e se você gostou aqui do conteúdo do canal, beleza? Se inscreve aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo, tchau!